Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Meu nome é Sabrina, pra você que não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vim trazer um unboxing pra vocês aqui, que vocês gostam bastante, né? E hoje um unboxing, esse unboxing é muito especial pra mim, que vocês vão saber o porquê. Pra você que caiu aqui de paraquedas no meu vídeo, eu sou criadora do curso Importador Esportivo, onde eu ensino vocês tudo passo a passo lá, tenho mais de 700 alunos, o curso é novo ainda e eu tenho mais de 700 alunos já. Enfim, lá dentro eu ensino todo o passo a passo pra você importar camisas de time retrô como essa, camisa de time personalizada, com pet, camisa manga longa, camisa retrô, camisa jogador, camisa versão torcedor, camisa feminina, corta-vento, agasalho, bobodiaco, né, que vocês gostam bastante, que mais? Kit infantil, tênis, chuteira, tem de tudo, tá pessoal? Até mesmo caneleira, óculos, relógio não, óculos, esportivo, entre outros produtos, beleza? E também ensino vocês a vender por meio das redes sociais, tá? Que é o que eu faço também, por meio do Instagram, Facebook, Marketplace, tráfego pago, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco desse pacotinho aqui, que tem 5 peças, beleza pessoal? Então pessoal, esse pacote aqui é de um dos nossos novos fornecedores, um do nosso fornecedor lá do curso, por que o novo fornecedor? Porque eu tô feliz assim, né, de trazer aqui? Porque cada peça aqui foi pago apenas 9 dólares, pessoal, isso mesmo. Pra você que quiser entrar no curso, vou estar deixando aqui embaixo pra vocês, curso importador esportivo, beleza? Aqui embaixo o link pra vocês entrarem e também no WhatsApp pra vocês quiserem tirar dúvidas, tá? Bom pessoal, esse pacote aqui só se é a Sabrina, mas 9 dólares e tudo mais, né? Sim pessoal, por que? Lá no curso, o fornecedor mais barato que a gente tinha era fornecedor 10 dólares a peça a partir de 5. E agora a gente tem esse fornecedor novo, que eu vou mostrar pra vocês as peças dele, 9 dólares a peça a partir de 5 peças, beleza? Tô testando ele ainda, né, não adicionei no curso, mas acho que provavelmente quando esse vídeo for pro ar, eu já vou ter adicionado ele lá no curso. Muito rápido o atendimento dele, me mandou com um dia útil, eu pedi num dia, paguei por boleto e no outro dia ele já me fez o envio. E também, o que mais que eu ia falar? Ah, chegou com 16 dias corridos, tá pessoal? Não foi taxado, frete LE, e vou mostrar aqui pra vocês, tá? Não, 9 dólares, no dia que eu paguei a peça saiu, se eu não me engano, foi por 48 reais, alguma coisa assim, tá? Quando eu paguei, eu não sei certinho, mas quando eu paguei tava 5 e 10 mais ou menos o dólar, tá? Eu abrigo pra vocês verem, vamos conferir junto comigo a qualidade desse fornecedor, tá? Tem mais um pacote dele, acho que chega essa semana ainda, vindo aí. Muito bom, tá? Um dos melhores fornecedores que eu já vi em atendimento. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Beleza, pessoal? 5 camisas, como falei pra vocês, e 3 camisas tudo igual aqui, tá? Ó, é uma do Barça, tamanho M, tá? Que eu pedi, que essa aqui vende bastante, né? Uma tamanho XL, que é XG, e uma L, que é G no caso, tá? É uma M, G e GG que eu pedi, tá? Tudo do Barça. Vou abrir depois pra vocês verem. É, que mais? Pedi também uma camisa do Corinthians. É uma do Corinthians, tá pessoal? Acabei de lembrar que nesse pacote aqui tem uma versão jogador, que é essa daqui, ó, do Corinthians, tá? Ela é a tamanho P, beleza? E ela, se eu não me engano, pessoal, foi... É como é da Nike, né? Ela é um pouquinho mais cara, porque a da Adidas é um pouco mais barata. Eu não tenho certeza, tá pessoal? Mas se eu não me engano, foi 16 ou 17 dólares essa daqui, tá? É, porque ela é a versão jogador, como eu falei pra vocês. Eu achei que tava em outro pacote, mas tá nessa. E uma do Monster United, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês aqui rapidão a qualidade dela, né? Vamos conferir junto comigo aqui, ó. Aparentemente, mesmo padrão. Ó, o saquinho da Adidas, o saquinho de pilote. Vamos ver aqui, né? Essa daqui, pessoal, é a versão jogador também, tá? Acabei de lembrar, tô... Tava pensando aqui porque essa é a tamanho P, né? E ela é a versão jogador, ó. Vocês podem ver, ó. E o tecido dela é bem mais fino. É que eu tô confundindo com o outro pacote que eu peguei. E essa aqui da Adidas foi, se eu não me engano, 14 dólares, tá? Essa aqui da Adidas, como eu falei pra vocês. Quando eu patrocino a Adidas, ela é mais barata, tá? E quando eu patrocino a Adidas, ela é mais barata, tá? Mas essa daqui é a versão jogador, ó. Dá pra perceber pelo tecido dela. Por isso que até que eu fiquei olhando aqui. Mas ela é a versão jogador, beleza? Muito bonita a camisa, ó. Meu, bem detalhada, né? Cheio de estampa a camisa. Muito bonita mesmo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Ah, vocês estão vendo essa camisa bonita aqui minha, né? Que é uma camisa retrô. Essa retrô aqui eu também peguei com meus fornecedores lá do curso, beleza? Fornecedor aí que eu acho que já postei vídeo dela. Meu, olha que bonita essa camisa aqui do Manchester. Bem coloridona, né? E o tecido dela é bem mais fino, tá? Porque ela é versão jogador, ó. Como vocês podem ver, ó. Versão jogador. E aqui, ó, do lado ela é aberta, ó. Um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar os detalhes aqui, ó. Ó, o nome do tecido dela. Aqui a gente tem, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui o... Essa aqui, como ela é versão jogador, é assim, né? Emborrachado, ó. Emborrachado, o Manchester United. E aqui o Adidas também emborrachado, tá? Por ser versão jogador, como eu falei pra vocês. Não tem nenhum sinto aqui na barriga, né? Onde fica aqui. E aqui, ó, a lateral dela. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui, ó. Mais detalhes pra mostrar pra vocês. O ombro dela, tá? E olha que bacana aqui a manga dela, ó. Ela tem tipo uma... É um forrinho, né? Uma redinha aqui, ó. Muito top, hein, pessoal? Essa aqui. Essa camisa aqui. É a primeira vez que eu trago ela aqui. Beleza? Bem bonita a camisa. Essa aqui é tamanho P, tá? Tamanho P, ó. Deixa eu ver se tá torto, ó. Não tá torto. Eu que tava pegando torto aqui. Tamanho P. E aqui a gente tem, ó, o silks da camisa. E aqui a gente tem, ó, o QR Code, beleza? E acho que é isso, né? Tem mais nada pra mostrar aqui. Aqui, ó. Tem um detalhe aqui. Aqui atrás que eu vi. Também tem esse detalhe aqui que é emborrachado, ó. Adidas. Certinho? Muito bonita a camisa aqui, hein, pessoal? E também temos as etiquetas internas, tá? Vamos pra próxima camisa aqui, então. Camisa do Corinthians, beleza? Camisa versão jogador também. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ela é tamanho P, beleza? Por que que é tamanho P, né? Vocês falam assim, ah, mas pouca gente usa tamanho P. Porque é pra mulher, tá, pessoal? Quando, se você for mulher e quiser pegar a camisa versão jogador, fica muito bem, tá? Porque ela é bem cinturizada, né? As camisas versão jogador. E elas são mais coladas no corpo, né? E você que for homem, quando for comprar uma camisa versão jogador, compre um ou dois tamanhos a mais do que você é acostumado a usar. Porque as camisas versão jogador são bem mais cinturizadas no corpo, beleza? Ó, a camisa do Corinthians também, ó. Meu, muito top o tecido, pessoal. Porque a camisa do Corinthians, sem ser a versão jogador, eu acho o tecido bem paia, pra falar a verdade pra vocês. Eu acho que a Nike chuta o balde pra fazer aquelas camisas do Corinthians, beleza? E o tecido dela é bem melhor, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na camisa, né? Que eu ainda não abri, né? Como vocês estão vendo junto comigo, ó. E a camisa do Corinthians, tem muito lugar, pessoal, que vende a camisa. Fala que é um por um, mas não é, ó. E essa daqui, como vocês podem ver, ó, ela tá um por um, ó. Eu tô tampando aqui, né? Pra vocês verem. Ó, ela tá um por um, ó. Aqui o símbolo, ela tem que ficar certinho dentro desse desenho. E ela também tá com as bolinhas. Você pode ver que ela tá com as bolinhas, né? Eu vi muita gente pegando camisa sem as bolinhas. E também a gola, dá pra você perceber quando ela é um por um, ó. Ó, a gola dela tá retinha, beleza? Olha aqui pra vocês verem a etiqueta, que bonita. Porque a etiqueta é bem diferente, né, da jogador, ó. Não só essa daqui, né? Mas a do São Paulo também é muito bonita, ó. É bem diferente, dona, né? E o tecido dela, pra vocês verem, bem mais fino, ó. Tá vendo o que eu tô falando pra vocês? Bem mais fino, né? Tamanho P também, ó, pessoal. Ela é bem pequenininha. E aqui o bordado... O bordado não, né? Porque não é bordado, porque não é... É que ela é versão jogador, né? Então ela é... Emborrachado, né? Sumiu a palavra. Emborrachado, ó, como vocês podem ver. E o Nike também, ó. Beleza? Top, né? E aqui do lado a gente tem esse detalhe aqui que a Nike coloca bastante nas camisas, tá? Aqui o selo de autenticidade, ó, em dourado. Essa camisa aqui, né? O que mais? Aqui a gente tem o... O selo interno. E aqui atrás, nas costas também, ó. A gente tem esse detalhe aqui na parte de cima. Ó, pra vocês verem, ó. Tudo perfurado, o tecido. Perfeito, tá, pessoal? E, meu, uma camisa dessa aqui no Brasil, você paga facilmente aí, mais ou menos, na faixa de 300 reais, tá? No site da Nike aí, ó. Ela não é personalizada, tá? Então, por esse motivo que ela não tem nada aqui nessa parte. A estampa dela termina aqui, né? Então, ela não tem nada nessa parte. Beleza? Acho que praticamente é isso. Não tem muito detalhe na camisa pra mostrar. Só aqui a etiqueta interna também, ó. Beleza, pessoal? E é isso. Duas versões jogador, como vocês podem ver, né? E aqui a gente tem três camisas iguais, tá? Que é M, G e GG. É uma camisa bem vendida, essa daqui do Barça. Você pode ver, ó. Saquinhos uplook, Nike, seda aqui, beleza? Vou abrir aqui pra vocês verem, tá? Ó, vem com gelzinho silica, né? Que é gelzinho anti-moco. Vou abrir só uma, tá? Porque todas são iguais. Essa daqui eu já peguei feminina, masculina. Eu já peguei várias vezes essa daqui, né? Deixa eu dar uma olhada primeiro, né, pessoal? Muito top, pessoal. Meu, nove dólares essa camisa aqui, meu. Nove dólares. Olha aqui, perfeita, meu. Perfeita. Ó. Deixa eu ver, ó. Não tem nenhum repuxado. Meu, nenhum repuxado no bordado. Se liga o bordado. Nove dólares. Meu, perfeito. Eu vou estar disponibilizando lá pros alunos, né? Ó, ele vem com... Essa camisa aqui em si, ela vem com o pet da La Liga, mas eu não paguei nada por esse pet, não, tá? Ela já vem incluso na camisa, tá? De nove dólares, como eu falei pra vocês. Aqui também tem... Na manga tem esse silk, né, de patrocínio. E aqui na... Aqui tem esse patrocínio master aqui, silcado também, beleza? E nas costas ela também tem um patrocínio aqui, ó, da Unicef. Silcado também, né? E as costas dela praticamente alisa, né, pessoal? Vocês podem ver. E ó, pra vocês verem a qualidade aí do fornecedor de nove dólares, ó. Top, né? Plastiquinho, ó. Eu deixo pro meu cliente tirar isso aqui. Depois eu vou abrir as outras camisas, ó. Deixa eu ver quanto tanto tá o vídeo. Ó, onze minutos. Vou abrir rapidamente, porque hoje eu vou ter que abrir pra fazer a conferência, né? Então eu vou abrir pra vocês verem. Aquela ali que eu abri era tamanho G, tá? Essa daqui, vamos ver. Essa aqui é uma tamanho GG, beleza, pessoal? Um pouquinho maior, né? Ó, GG. Barcelona também. Meu, tem nem palavras. Perfeita, ó. Tá vendo, ó? Perfeita. Sem defeito no escudo, aparentemente. Mais uma aqui, que essa aqui é a tamanho M. Deixa eu dar uma olhada antes de mostrar pra vocês. Top, hein, pessoal, ó. Perfeita também, beleza? Meu, tem nenhum repuxado no bordado, pessoal. Tem nenhum repuxado, ó. Beleza? Então, esse fornecedor tá extremamente aprovado. Esses dias mesmo eu adicionei outro fornecedor lá pra galera, né? Só que ele era 10 dólares a partir de 5 peças. Meu, e esse aqui, a galera vai ficar doida. Então, eu espero que vocês tenham gostado, beleza, pessoal? Se você gostou, tenho certeza que esse vídeo merece um joinha seu, porque duas camisas versão jogador aqui, né? E fornecedor de 9 dólares. Então, se você quiser ter acesso ao fornecedor top aí, link na descrição, tá? Curso Importador Esportivo. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, quiser tirar alguma dúvida, me chama lá no meu WhatsApp também, tá na descrição. A gente bate um papo, conversa lá legal, tá? Pode ficar tranquilo, não é nenhum golpe, tá, pessoal? Pelo contrário, tudo que eu sei, eu passo lá dentro do meu curso e meus alunos são bem importantes pra mim. Então, se você quiser ser meu aluno, só você se inscrever no curso, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.